Salve, salve, rapaziada! Eu sou o DJ Ruivo, produtor dos maiores nomes do funk de São Paulo e do Brasil, certo? Tô aqui convidando você, que é MC, que canta um funk, um rap, pra vir gravar aqui no mês de julho. Abrimos a agenda de julho, entre em contato no WhatsApp, saiba como participar, como agendar seu horário, certo, irmão? É o seguinte aqui, a gente faz todo o planejamento pra sua carreira aí, pra estar lançando sua música no mercado, incluindo mixagem, masterização, direção vocal, toda assistência pros MCs, gravando aí os maiores softwares, com os maiores equipamentos. Então você que é MC, não perca tempo, já incluindo divulgação em todas as redes sociais, a gente já sobe automaticamente essa música pra plataformas digitais, são diversas plataformas aí, Spotify, Google Play, iTunes, Deezer, certo? Aqui a gente faz um campo harmônico, às vezes o MC não tá preparado, vamos fazer todo o trampo com vocês, certo, rapaziada? Tamo junto, 2018, de ruivo, pão, bom dia!